O Tarde Demais está começando ao vivo nesta quarta-feira. Chega mais, chega mais que hoje é dia de ligar o nome à pessoa. Sabe quando você olha a fisionomia de alguém, reconhece de algum lugar, mas não lembra nem de onde, nem o nome? Pois é, pra ganhar o troféu de hoje, o nosso convidado vai precisar ser muito pespicaz. E pra jogar o cara coringa de hoje, nós vamos receber um digital influencer, que também é publicitário, maquiador, produtor de eventos. Ele faz muitas coisas na vida, além de ser uma figura e super simpático. Vem pra cá, Ademir Rolim! Boa tarde, meu querido! Tudo bem, Fala, boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina! Estou um pouco nervoso. Não é possível, você está com a mão como? Deixa eu ver. Não, não, está quente. Estou tremendo aqui, ó. Mas é o meu primeiro programa aqui no SBT, assim, né? Primeira vez aqui no SBT. Primeira vez aqui no SBT. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Tomara que você saia daqui com um troféu. Esse é o grande objetivo deste programa de hoje. Agora, eu falei agora que você tem várias funções, né? Sim, trabalha com internet, redes sociais, produtor de eventos. Como é que é a sua vida? É um pouco corrida, é um pouco corrida, né, Flávio? Assim, na verdade, hoje o maior foco acaba sendo a influência digital, que é uma coisa que, na verdade, nunca planejei, é uma coisa que aconteceu, né? Sempre gostei muito da área da publicidade e vem acontecendo e é isso. E a maquiagem é um grande hobby para mim, né? Ah, é um hobby. Na verdade, assim, é um hobby que se tornou uma profissão. Entendi. Porque eu gosto muito, né, da maquiagem. Muito bem. Agora, trabalhando como digital influencer, ou como maquiador, ou como produtor de eventos, você sempre tem ligação com muitas pessoas, não é? Sim. Nas viagens que você faz, você chegou de onde agora? Vamos falar bonitinho, da Argentina, de Foz, mas na verdade foi para o Paraguai mesmo. Foi lá para o Paraguai, atravessou a ponte. Mas então, é sempre muito contato com pessoas, você deve conhecer muita gente. Você é bom para guardar fisionomias? Não muito, não sou muito, não. Não é possível, não é possível. Você é daqueles que olham e falam, mas peraí, eu te conheço de algum lugar. De algum lugar, é aquela coisa, eu te conheço, já te vi em algum lugar, mas não vou lembrar seu nome. Não é possível. Bom, mas calma, se a gente já tem um porém nessa questão das fisionomias, no jogo de hoje tem uma outra questão importante. Você acompanha a vida dos famosos? Ah, sim. Isso aí, Instagram a gente está ligado, né, o tempo todo. Instagram, o que está acontecendo, quem largou a gente, o que aconteceu, está todo mundo largando. Vamos falar da Fazenda? A Fazenda, não, a Fazenda eu acho muita briga, não gosto de ver. Mas a Sandy separando o Júnior, o Júnior não. Não. A Sandy separando o Lucas. Ele está perguiou. Tem mais, tem mais gente que separou, hein. É hora que eu esqueci aqui, mas tem mais gente que separou. O que está acontecendo com o Júnior famosa? É, é exatamente isso. E o Instagram conta tudo para a gente, né? Instagram. Aqueles Instagram de fofoca e tudo mais. Bom, agora eu espero que eu lembre de todo mundo, na hora que passar ali naquela telinha, né? A Luísa Sonza separou também, é verdade. Olha, como é que eu pude esquecer disso? Ela foi na Maria Braga falar disso, não é verdade? Não foi uma simples separação, né? Coitada do Chico. É porque ela revelou a traição, né? Do Chico. Ela foi traída pelo Chico. Que situação. Muito difícil, no banheiro. No banheiro. Enfim, Ademir, nós vamos ver como é que você vai sair daqui hoje. A intenção é você levar um troféu. Para isso, você vai ver 20 rostos aparecendo na sua frente de pessoas muito famosas. Agora, você não precisa dizer quem são elas na hora em que elas aparecerem, porque as rodadas são bem rápidas, né? Ok. Então, você vai ter a primeira rodada, aí a gente vai parar, vai ter a segunda, nós vamos parar, você vai ter a terceira rodada. Uma vai ser bem rápida, uma média e uma lenta. Depois, nós vamos contabilizar quantos rostos você acertou e quantos pontos vai valer cada rosto. Perfeito. Você precisa fazer 30 pontos. Só isso? Só 30. Só 30. Se você fizer 30 pontos, você ganha o troféu. Se você não fizer 30 pontos, a gente conversa depois. Combinado? Combinado. Muito bem. Pode ir para a sua marquinha do jogo, Ademir, porque chegou a hora da gente saber o que vai acontecer no cara coringa de hoje. E eu estou sem óculos, hein? Isso é um problema? Não, talvez não. Senão a gente pega o óculos que estiver aqui perto. Não, fica tranquilo. Ah, muito bem. Lembrando que... Pode ser uma desculpa. Ah, entendi. Olha que esperto. Já está pensando na desculpa se der errado. O que é isso, minha gente? Eu acho que você vai se dar muito bem. Perfeito. Ok? Está preparado? Estou. Respirou fundo? Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo, Ademir. Ao vivo, Brasil. Bom, agora é a hora de você olhar para o telão, se concentrar e eu quero que você me diga quem são esses famosos aí, hein? Cara, coringa no ar. Meu Deus. Ah, não. Algum você viu? Vi. Ah lá. Então vai. Já fala quem é, para não esquecer. Vamos lá. Quem você viu? Pablo Vittar. Pablo Vittar, você viu? Aham. Tá. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. Teve o Papa. Qual o Papa? Putz, cara. Aí, perrou. Qual o Papa? Não é? O Var, vai valer se ele falar só Papa? Não. Não. Vai. Então vou chutar um aí. Vai. Depois você vai ver de novo. É, o Francisco. Francisco. Beleza. Só esses. Pablo Vittar, Papa Francisco e Antônio Fagundes. Não viu mais ninguém? Os óculos estão fazendo uma falta. Beyoncé. Beyoncé, boa. Vamos ver mais uma vez, então? Vai, vamos. Eu acho que você está precisando da segunda rodada. Vamos lá? Foco no telão. Agora vai ser um pouquinho mais lento, é mais fácil. Eu posso ir falando? Pode. Se você quiser, pode. Fica à vontade. Tá bom. Cara, coringa no ar. Ratinho. Deu um anjo. David Brasil. Mumuzinho. Mumuzinho? Eu acho que é o Mumuzinho ali, o último. A gente vai fazer a conferência, fica tranquilo. Não viu mais ninguém? Não. Não é possível. Não, eu vi um monte, mas eu reconheci. Não reconheceu? Nossa, que vergonha. Calma. Calma. As vezes você está indo tão mal, mas tão mal, que você vai bem. Ah, é? Vai por mim. Que bom. Vai por mim. Eu não posso pedir ajuda aos universitários. Pode. O universitário viu alguma coisa? Viu alguma coisa aí, universitário? Estava gravando. Estava gravando. Olha, você está ferrado de universitário. Estou ferrado. Estou ferrado. Mas agora a terceira rodada é mais lenta ainda. Tá. Agora você pode ficar à vontade. Tá. Então eu vou falando. Pode falar na hora, não tem problema nenhum. Meu Deus do céu. Cara, coringa, terceira rodada no ar. Vamos lá. É Luísa Sonza. Ok. Ratinho. Marília Mendonça. Papa Francisco. Patati Patatá. Meu Deus, como é que chama aquela mulher? Opa. Sandy. Sandy. E a Suzana Vieira. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Eu estava ali que eu vi ela. Olha só. É, está melhorando. São esses que você viu? Foram esses que eu vi. Teve mais gente que eu não lembro os nomes. Eu gostei que você viu a Luísa Sonza agora no final. Foi a primeira que a gente ainda falou, né? Muito bem. Eu achei que era o Pablo Vittar. Agora a gente vai fazer a conferência. Para saber quantos pontos você fez. Perfeito. Vem aqui para o lugar. Pode vir aqui. Vamos ver juntos. Vamos ver juntos aqui o que aconteceu nessa primeira rodada. Tomara que você tenha feito 30 pontos. Essa é a ideia. O primeiro rosto que apareceu. Coloca aqui para a gente. Vamos ver. Quem foi? Essa quem é? É a Luísa Sonza, né? É a Luísa Sonza que você chamou. Gente, eu jurava que era o Pablo Vittar. Você chamou de Pablo Vittar, mas é que passou muito rápido. Eu acho que é o delineador. É que passou muito rápido na primeira rodada. Valia um ponto. Você já fez um ponto aí com a Luísa Sonza. Se fosse o Pablo, valia uns 5 pontos. Então. Que pena. Segundo rosto que apareceu. Quem foi? Esse você não viu. Lembra dela? Débora. Débora Rodrigues. Débora Rodrigues. Claro. Hoje ela é piloto da Fórmula Truck. Poxa vida. Mas ela tá loira? Nessa foto ela tá loira. Ela tá loira. Isso é. A produção vai acabar comigo, né? Que isso. Que difícil, gente. Ela valia 3 pontos. Olha só. Que coisa. Terceiro rosto que apareceu. De quem foi? Dinheiro Preto. Isso mesmo. Vocalista de uma banda famosa. Capital Inicial. É. Não é? É. É Capital Inicial. Eu já falei hoje que a Sandy separou do Júnior. Então é melhor vocês não virem por mim. Mas é o Dinheiro Preto. Você não fez 2 pontos. Que pena. O quarto rosto que apareceu. Ah, isso é fácil. Antônio Fagundes. Eu acertei. Antônio Fagundes. Valia 1 ponto. 1 pontinho. Mas você também só acertou gente que vale 1 ponto. Pois é. Os mais famosos. É isso aí. Mas já são 2 pontos aí para o Ademir. Próximo rosto que apareceu. De quem foi? Ratinho. Ratinho. Acertou. 1 ponto também. 1 ponto. Tem 3. O próximo rosto que apareceu. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Você falou. Falei. Valia 1 ponto. Ah, Marília Mendonça. Eu achei que valia mais pontos. Tudo valia 1 ponto. É certo que ela é super famosa. É. Enfim. Vamos lá. Próximo rosto. Esse quem é? Eu não sei quem que é. Como não? Quem que é ele? Não conhece? Quem que é ele, gente? Este é. Eu te apresento o Jonas Esticado. Ah, cantor, né? Cantor. Aham, já ouvi falar dele. Gente, esse é difícil. Tinha que valer 5. De Buritama ele, né? Esse vale, tinha que valer 5. Você não acertou. Próximo rosto. Esse é sacanagem. Que é difícil demais. Não faço a mínima ideia. Emilinha Borba. Quantos pontos valia? 1 ponto, Emilinha Borba. Está errado isso aí. A tradução está... Não, está errado. Está errado. Pegou pesadíssimo. Agora, agora calma que vai ficar ruim para o seu lado. Quem que apareceu aí? Vamos ver. É um Papa. É o Francisco? Não é o Papa Francisco. É o Papa Bento XVI. Nossa, gente. O VAR disse que não vale só falar Papa. É, não. Não vale, não vale, né, VAR? Está certo aí. Não. Não. Então, infelizmente, você continua com 4 pontos. Eu ia falar João Paulo? A gente ia deduzir pontos. O próximo rosto que apareceu. Gente, mas como assim? É difícil. É o palhaço carequinha. Você chamou ele de patati. É, então. Eu sabia que era um palhaço. Coloquei patati, mas é o palhaço carequinha. Mas é o Arrelia. Quem? Arrelia. Que palhaçado isso aí, tradução. Valendo 4 pontos o Arrelia. Você não fez. Ah, esse próximo é indiscutivelmente fácil. Pode colocar. Beto Carreiro. Beto Carreiro, valendo 2 pontos. Você não viu. Você viaja de avião? Você tem medo? Um pouco. Um pouco. Você viaja de avião graças ao próximo rosto que apareceu aí que você não viu. Santos Dumont. Santos Dumont. Meu Deus. Valendo 2 pontos, Santos Dumont você não viu. Agora você mandou bem. Quer ver? Quem é que apareceu aí? Aê. Beyoncé. Beyoncé. Um ponto, Fabio? Um ponto, gente. Cinco no acumulado. Próximo rosto que você viu e identificou. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Um ponto também. Você só acertou, gente, que vale um ponto. Não, eu quero o VAR aqui pra somar todos os pontos pra ver se dá 30. Eu acho que não dá nem. O VAR, dá 30 se somar, dá 40 se somar todos. Olha, eu não sabia disso, hein? Você ainda tem 10 de lambúrgia. Preocupado. Próximo rosto que apareceu, de quem foi? David Brasil. David Brasil. Um ponto, David. Você quer... Olha pra câmera 2 ali e faz uma reclamação pro VAR, por favor. Ô, senhor da produção, o seu VAR. Pelo amor de Deus, que pontuação foi essa? VAR. 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 VAR, VAR, VAR. Os critérios são os mesmos para todos os convidados. Ah, mas Emelinha Boba valeu... Tá certo que ele não acertou, mas Emelinha Boba. Era difícil, valia de um ponto. Você acerta o Emelinha Boba, hein? Mas era um ponto. Muito difícil, David Brasil também. Isso. Agora, próximo rosto. Quem que foi? Ah, essa era fácil. É que a foto não é boa. Eu não sei quem que é ela, não. Valéria Valença. Ah, boa. A Globeleza. Valia 3. Não, se ela tivesse pintadinha, né, Igor? Não, esse horário não pode. Não pode, né? Podia, hoje não pode mais. Nossa, mas já não... Tava muito difícil essa. O próximo é difícil também, valia 4 pontos. Quem é esse? Conhece esse ser humano? Nunca vi. Zinedine Zidane. Nem assim? É o jogador da Itália. O jogador boa da Itália. Isso aí. Gente, mas quem que lembra dele? Da França. É da França. Aí, ó. O Flávio. Ele é da França, menino. É da França? Ele atravessou a fronteira. Ah, verdade. Ah, o próximo. Como é que você não soube o próximo? Que tristeza. Quem que é essa? Princesa Isabel. Nossa senhora. Valia 4 pontos a Princesa Isabel. Penúltimo rosto que apareceu, quem foi? Princesa. Regina Volpato. Eu falei que era a Sandy. Você chamou ela de Sandy. Você chamou... Está aparecendo a Sandy aí. Você chamou a Regina Volpato de Sandy. O Papa Francisco de... O Papa Bento XVI de Papa Francisco. A Luísa Sonza de Pablo Vittar. O Arrelia de Patati. E o último rosto que apareceu foi de quem? Vamos ver. O Mussunzinho. Que você chamou de Mumuzinho. Ah, pô. Mas está ali, ó. Vale, var. Não, né? São pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Não. Mesmo que você fizesse. Vamos agora saber o que aconteceu com você, meu querido. Que vergonha. Ó, você acertou sete rostos que valiam um ponto. Então você fez sete pontos. Sete pontos. Passou muito longe dos trinta que a gente gostaria que você fizesse. Sim. Mas estava difícil. Você tem toda a razão de reclamar com o nosso VAR. Mas agora tem uma proposta para te fazer. Fecha nele. Isto. Boa. Ademir, você tem sete pontos gravados e marcados num ranking que a gente vai começar a fazer. Um fiasco, né? Um fiasco. É. Sete pontos. Mas agora você vai ter uma decisão muito importante a tomar. Se você quiser ficar com os sete pontos, eles vão para o ranking. E lá em dezembro, as duas pessoas que mais tiverem pontos no ranking voltam e disputam um troféu que vai sair de qualquer jeito naquele dia. Agora, se você quiser, você abre mão dos seus sete pontos. Você volta a zero e no próximo bloco vai aparecer uma só cara coringa que vale 30 pontos. Se você acertar, você sai com o troféu. Uma cara só. Você quer voltar em dezembro ou você quer o troféu agora? Fecha nele. Você quer voltar em dezembro ou você quer o troféu agora? Este troféu aqui, meu filho. Este daqui. Estou nervoso. Olha isso. E agora, gente? O que você vai fazer? A decisão é toda sua. Você quer tentar o troféu hoje ou você quer voltar em dezembro? Se você ficar entre os dois primeiros. Então, esse é o problema. Se eu tivesse uma pontuação mais ou menos, eu ia falar que eu quero voltar em dezembro. Mas eu nem vou entrar nesse ranking aí. Com essa quantidade de pontos. Bom, vamos para o tudo ou nada, Flávio? Tudo ou nada? Vamos para o tudo ou nada? Vai tentar hoje? Vou. Hoje. Tudo ou nada. Tudo ou nada? Ou não? E aí, Rogério? Aí é com você. Hoje? Hoje, hoje, hoje. Vixe! Tenho certeza que todo mundo em casa quer que você saia com o troféu daqui hoje. Porque realmente, sete pontos, vamos pensar friamente, sete pontos você não vai voltar em dezembro. Eu também acho. Fechou hoje? Hoje. Hoje. Agora. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui é igual o João Kleber. Nós vamos para o intervalo. E na volta, tem o cara coringa valendo um troféu para o Ademiroli. Se ele acertar um rosto, ele ganha os 30 pontos. A gente volta já. De volta com o nosso Tarde Demais, nessa tarde gostosa de quarta-feira. Hoje, fazendo o nosso querido cara coringa com o Ademir Rolim, que está aqui. Ademir, na primeira rodada você foi mal. Fiasco. Fiasco. Não. Não seja tão cruel com você mesmo. Você foi mal, simplesmente. Confunde Luísa Sonza com o Pabundar. Mas passou rápido. Fica tranquila. A gente já está recebendo uma ligação do Vaticano aqui. A gente não quer bater boca com o Vaticano porque você trocou o nome do papo. Sem problemas. Bom, você optou por tentar a cara coringa. Então, você não tem mais sete pontos. Você tem zero. Você não vai mais para o ranking. Agora é tudo ou nada. Exato. O último rosto vale 30 pontos. 30 pontos. 30 pontos? Por favor, pode se posicionar na marquinha do pênalti. Gente, cruzem os dedos aí. Mas tinha que ter dica, hein, Flávio? Tinha que ter dica. Vamos ver. Vamos ver se o VAR deixar. Eu dou uma dica. Mas eu acho que não precisa, não. Eu acho que está muito fácil. O VAR está muito bravo comigo hoje. O que está acontecendo, VAR? O VAR, você está bem, VAR? Tudo bem. Você dormiu bem, VAR? Feche. Ótimo. Albuçou? Sim. Então, não sei por que está assim. Eu trouxe alfajor do Paraguai. Ele trouxe alfajor do Paraguai. Ele está tentando subordar o VAR. Quem sabe consegue. Não temos acordo. Que isso? Doce de leite argentino. Doce de leite argentino que ele trouxe na mala. Pelo amor de Deus. Se vocês não são comprados com doce de leite, eu serei. Não é possível. Mas vamos lá. Vamos concentrar no jogo. Ademir, agora é com você, tá bom? Valendo 30 pontos. E um troféu do Tarde Demais. Foco total no telão, Ademir. Cara Coringa no ar. Você escolheu a Cara Coringa. Você teve coragem. Coragem, boa. Valendo um troféu do Tarde Demais. Quem é esta pessoa? Quem é? Irene Ravaz. Não é. Não é Irene Ravaz. Mas é atriz, boa. O que ela chama, cara? Ai meu Deus. Vale 30 pontos. Eu conheço ela, fazer várias novelas. Isso. Como que o nome dela não é Irene Ravaz. Pode pensar um pouquinho. Vai acabar o tempo. Mas pode pensar. Pode pensar. E o meu universitário não sabe nada? O universitário está tirando foto, está fazendo vídeo, está vendo quem apareceu. Pelo amor de Deus, é uma das atrizes mais famosas, mais talentosas deste país. Cara, não vou lembrar, Flávio. Não vou lembrar. Não. Não é Irene Ravaz. Pode. O VAR vai dar uma dica. Vai, VAR. Olha o VAR, ficou bonzinho. Vai, VAR. Ela tem o mesmo nome de um narrador famoso. O mesmo sobrenome. Sobrenome de um narrador famoso. Galvão? Galvão. 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 Acho que não. Vem cá. Vem pensar. Pelo amor de Deus, vai acabar o tempo do programa. A gente vai ter que encerrar. As minhas seguidoras aí no Instagram mandando. Pelo amor de Deus. Não. Não. Não foi? Não vou lembrar. Ai, meu Deus do céu. Não saiu o troféu. Não saiu o troféu. Não foi desta vez, Ademir. Não me lembrei. Mas você viu quem era. Conheço ela, claro. Você deve afrisar o rosto dela aí pra gente, vai ser importante. Olha lá. Você tentou a cara coringa. Você teve coragem. Você foi pra rodada final e ela apareceu valendo 30 pontos. Muita gente em casa sabe do que eu tô falando. Ela está agora no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas. Sim. A gente está falando da atriz Natália Duval. Natália Duval. Realmente. Natália Duval. E o mesmo sobrenome do Luciano Duval, grande narrador que nós tivemos aqui neste país. Exatamente. Ademir, você não ganhou o troféu. Vou ter que voltar outra vez, hein, Flávio. Ó, eu vou assumir um compromisso com você. Com você e com o Angélio. Logo, logo o Stop vai estar de volta. Já jogou o Stop? Já. Stop, Stop. Sim. Nós vamos jogar Stop ao vivo aqui. Porque tem novas regras. Agora vai ser com o casal o jogo. E eu acho que vocês vão se dar muito bem. Olha que legal. Fechou? Fala aí, Rogério. Boa, o Stop volta em breve. Gente, não tivemos troféu hoje. O Tarde de Mais está terminando. Mas a gente vai se ver amanhã com o Jogo da Memória. E na sexta-feira tem a estreia de mais um jogo novo aqui no nosso programa. Mais uma vez, Ademir. Muito obrigado. Obrigado. Tudo de bom para você. Obrigado mesmo. Você imagina. Foi todo o nosso prazer. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho